Música Encontre seu propósito espiritual agora com o curso Caminho do Iluminado Descubra seu verdadeiro eu e aprenda técnicas poderosas junto com uma comunidade apoiadora Inscreva-se agora A desencarnação é um instrumento de uma dor muito doída Possivelmente a dor mais doída da existência física Eu pessoalmente considero a calúnia, a traição, golpes mortais mais doridos do que a desencarnação Porque o caluniador, o traidor matam a alma Enquanto a desencarnação despe o espírito do seu invólucro Mas indubitavelmente os espíritos são concordes É a dor mais doída Quando morre alguém que nos é querido E desencarna em uma circunstância inesperada Parte da nossa vida viaja com este ser Por mais que desejemos preencher da lacuna Fica sempre faltando alguma coisa É natural Só o amor que nós estendemos aos outros Em homenagem a quem partiu Diminui um pouco as lancetadas da saudade O poeta inglês Stevenson Dizia que a morte evocada Traz a presença do ser ausente E nos dá a ausência do ser presente Ele era protestante Eu sempre narro As pessoas Principalmente aos pais Que viram partir seus filhos Em terra e idade Uma lenda que os espíritos me contaram Uma lenda árabe Havia num deserto Um oásis Muito próspero E praticamente o proprietário Era um sheik Muito rico Ele era possuidor De muitas terras e outras regiões Era possuidor de muitos escravos De muitos camelos Morava em uma casa palaciana E tinha um filho único Era mercador Que atravessava o deserto Atravessava o deserto com periodicidade Para comprar especiarias Tapetes Joias E revendê-las Com que aumentava sempre a sua fortuna E agora Que ele tinha um filhinho de seis anos Era um homem de quarenta Achou por bem Que deveria fruir Da presença do filho Já possui uma fortuna Que não conseguiria gastar Em repetidas reencarnações Mas a juventude e a infância Passam muito rápidas Então ele queria gozar Com a sua mulher Da presença do filho Não tiveram ocasião De acompanhar as primeiras palavras De ver os primeiros passos Mas agora que ele havia um desabrochar Da adolescência A futura puberdade E com esse encantamento Ele percebeu que havia uma oportunidade Que seria a única na sua vida De amealhar Uma fortuna colossal Que ele transferiria para o filho Preparou-se para a viagem Que seria de muitas luas E antes de partir Ele disse à esposa Ir-me-ei Mas eu voltarei Passada a segunda lua Quero entregar-te Tudo que nós conseguimos amealhar Aqui estão as chaves Dos nossos cofres Esta Abre aquele depósito No qual estão guardadas As escrituras de nossas propriedades E abrindo o depósito Apresentou-lhe As escrituras Estoutra Abre a gaveta Onde estão Os documentos Dos nossos escravos E assim o fez Esta Abre a área Dos tesouros As moedas De ouro As joias Entre as quais As pérolas De ofir E entregou tudo E depois Pegou o filho E o abraçou E disse Este é o tesouro maior Deixei para entregar-te Em parte final Se for necessário Perde tudo Porém Preserva nosso filho Cuida Eu me vou Mas eu voltarei E viajou Viajou Passaram as duas luas E conforme a tradição Quando ele já estava Relativamente próximo Da sua região Ele pediu Ele pediu Para que Um empregado Viesse Anunciar Dizer que ele Estava de chegada Falar da hora Aproximada Que ele Deveria chegar E então O empregado Veio Anunciou Que ele chegaria Naquela hora Aprazada E que se deveria Preparar a festa Para recepcioná-lo Assim foi feito Quando ele chegou No dia seguinte Foi recebido Pelos servos Pelos escravos Pela esposa E ao saltar Do camelo Ele disse O meu filho Ela disse Calma Sigamos a ética Primeiro os banhos Depois a ceia Depois o contato Com os nossos funcionários Iremos ver o filho Que dorme Ele submeteu-se A contra gosto Mas tinha que obedecer A uma praxis Quando terminou De falar Aos que o recepcionavam Ele disse Agora vamos ver o filho Ela disse Faremos isso Na ordem Que me entregasse Os bens Vamos à sala Abri o primeiro cofre E disse Comprei mais propriedades Sou uma excelente Administradora de bens Na próxima gaveta Aqui estão Novos escravos Adquiri outras joias Ah por falar em joias Eu gostaria de ouvir-te Tu és um homem muito experiente Tu és um homem sábio Um nobre administrador No dia que tu partiste Era pela alva A poeira ainda não caíra Por detrás dos teus caminhos Da caravana Quando se me acercou da casa Um ancião venerando Que me trazia uma joia Disse mulher Eu tenho esta pérola É a mais rara Que os olhos humanos Jamais viram Nota Eu sou um homem idoso Vou atravessar o deserto Os salteadores Aí estão aos bandos Frágil E sós Cheguei Mas não alcancei A caravana De teu marido Eu serei naturalmente Dilapidado Serei surrado E talvez me matem E me roubarão a joia Eu estive olhando Da cidade Que seria capaz De guardá-la E neste oásis Tu és a única mulher Que inspiras Uma confiança absoluta Eu quero dar-te A gema Para que guardes É uma gema Muito rara Ela te exigirá Muitos sacrifícios Talvez até Da própria vida Quando os assaltantes Souberem E quiserem roubar-ta Tu me guardarás Esta joia Ela disse Não Será um risco Desnecessário Não será minha Eu me encarregarei De guardar De zelar E até de colocar No engaste Claro Ele disse Sim Eu até permitiria Que tu usasses Mas ela é tão preciosa Que pode despertar A cobiça Então eu não irei guardar Uma coisa Que não é minha Correndo risco De perder a minha vida Mas quando eu vi a joia Quando eu vi a pérola O seu pálido brilho O seu fascínio Eu não pude resistir Aceitei E o homem se foi Cambaleante Eu calculei Que ele seria Vitimado pela morte Nunca mais voltaria O deserto O deserto E coroel O simon Sopa muito forte Ele não retornaria Nunca mais E diariamente Eu abri o cofre E me deslumbava Com a joia Não aguentei Mandei fazer Um pedantife Coloquei a resguardada Por detrás Dos meus vestidos Para que fria Ela estivesse No meu colo E eu lhe aquecesse Com o calor Da minha vida Hoje pela manhã Quando eu preparava A festa Da tua chegada Chamam-me A porta E um escravo Me vem dizer Que é um ancião Foi tomada De ira Ele insistiu Para falar comigo E agora Desesperado Eu fui atendê-lo E ali chegando Ele me sorriu Ainda mais Idoso E resistente E disse Mulher Venho buscar A joia Que te emprestei Não sei a que joia Se refere você Tu sabes Aquela perla Que eu te emprestei A duas luas Não me recorda Mulher Eu te disse Que era um empréstimo E que tu poderias Até usá-la Mas eu não te dei Mas eu Eu não me recordo Tu te recordas Eu sou o dono Em nome de Allah Eu venho buscá-la Então marido Eu tive Uma decisão Eu tomei Uma atitude Mas estou Atormentada Eu não sei Se agir bem Ou se me Equivoquei Fosse você Que faria Devolveria a joia Ou a reteria É claro Respondeu o marido Eu a devolveria Porque a perla Não era minha Valeu-me a felicidade Enquanto eu a guardei Enquanto eu a engastei Coloquei De encontro ao meu corpo Ela valeu Mas não era minha Ai que bom Foi exatamente o que eu fiz Agora vamos ver nosso filhinho Levou a alcova E quando puxou a cortina Ele estava morto Sobre uma laje fria O marido deu um grito E ele lágrima E disse Aí está A joia mais preciosa Do mundo O dono veio Buscá-la Nesta manhã Eu lutei Nós discutimos Eu o odiei Mas ele simplesmente Me diz com serenidade Eu te emprestei Eu te permiti usar Eu sei que tu me devolves Melhor do que quando Eu te dei Mas ela é minha Eu também mereço ter joia Eu também quero joias Não só gravetos Seixos Não só acúneos Espinhos Eu também desejo Algumas pérolas Para a minha corte E eu não tenho Outra alternativa Eu lhe dei Nossos filhos Escreveu muito bem Gibran Vossos filhos Vossos filhos Não são vossos filhos São filhos da vida Eles nos são confiados Para que os trabalhemos Para que os adornemos de belezas Para que os felicitemos Mas não são nossos filhos Mas não são nossos filhos E um dia Perguntando a um espírito Muito querido Por que arrebatavam As criancinhas Que vieram cumprir Uma fase Do seu processo evolutivo Que vieram concluir Uma etapa Que ficou interrompida E que as vezes Voltam para casa Com o corpinho De lacerado Por um acidente Por uma tragédia Dessas que convencionamos Denominar As iagas Da nossa vida E eles me responderam Concluem Uma etapa Que ficou interrompida Eles são Concluintes Das reencarnações E talvez Não necessitem mais De voltar ao vasilhame carnal Ou que sa Retornem Para não se apartarem Nunca mais E fazendo reticências O benfeitor me disse Deus também ama Ao bom Ao belo e ao nobre E deseja Que retornem A pátria Não somente Os amargurados Os infelizes Aqueles que se Perturbaram Mas também Os espíritos felizes Para continuar Inspirando a humanidade Se me fosse ilícito Dizer alguma coisa À guisa de consolo Eu diria Com segurança Eles vivem Eles nos aguardam Eu narrei a experiência De Lady Di E eu reencontro Com seu pai Com a Madre Teresa E a sua plenitude Hoje Dentro da relatividade Dos méritos Que ela tem E que só Deus Os pode examinar Na reapresença Do nosso querido amigo Da cidade de Amparo Entre nós Jubiloso e livre Essa lacuna Essa saudade Me disse um psiquiatra Gaúcho Há dois anos Numa feira do livro Na cidade de Porto Alegre Falávamos Um ateu Que era ele Psiquiatra e neurologista Um homem Extraordinário Um sacerdote católico E eu E então A palestra Do psiquiatra Me impactou Ele disse Entre outras coisas Os senhores Religiosos Podem consolar Dizendo Eles vivem Vão Reencontrar-se Mas eu não Quando chega Ao meu consultório Alguém Que fez um Transtorno psicótico Maníaco Depressivo Pela dor da morte E me diz Doutor E agora Que meu filho Meu marido Meu pai Minha esposa Meu irmão A pessoa querida Partiu O que é que eu farei Da minha vida Eu que não creio Na continuação Da vida Eu lhes pergunto Quanto tempo Conviveu com ele X meses Y anos Tantas décadas Então Não os lamente Porque morreram Agradeça a honra De ter vivido Com eles Esses períodos Não seja Tão egoísta Lembre-se De todo Esse período De felicidade E reviva A vida física Dizia ele Não é uma linha Horizontal De plenitude É uma sinuosa De altos e baixos Você pode Evocar Um ser querido Do qual Se apartou Mas há muita Gente Que tem um ser Querido Está pedindo Que morra Para não Sofrer com a presença Dele Então viva De agora Por diante Em diante Com as Reminiscências De tudo De bom Que este ser Lhe deu De todas As alegrias Que você experimentou Aí estão As duas Vertentes O pensamento Do materialista Que me parece Muito belo E a proposta Espiritualista Do espiritismo Que me parece Muito consoladora Eles vivem Este período Dos primeiros Dias O primeiro Mês Podem ser Caracterizados Como a verdadeira Pedrada A pessoa Entra em choque Parece Que não Aconteceu É muito Doloroso Mas não É tanto O tanto Virá depois A medida Que nós Vamos digerindo Saímos Desta dor Urlante E entramos No sofrimento Da ausência A medida Que passam As horas E nós Vemos o leito Vazio O lugar A mesa Passamos A ouvir A voz Imaginária Se vamos Na rua Nós vemos De costas Corremos Até para abraçar E quando a pessoa Se volta Não é Este será Realmente O grande Péril De dor O segundo Mês Os seis Primeiros Mês Depois O nosso Psiquismo Vai absorvendo A dor E nós Vamos Ressuscitando É o período Em que eles Também Estão Livres Em que eles Voltam Alguns Antes É claro Outros Depois É natural E alguns Mais ou menos Nesse Intermezzo Eles chegam E vem uma Saudade Tão Resignada Uma saudade Feita de encantamento E até de gratidão A gente até sorri A gente lembra De um Acontecimento Revoca Uma conversa Volta a mente Um instante E a gente Começa a preencher-se E se fizer um Grande silêncio Interior A gente os ouve Porque a mediunidade Não é privilégio É oportunidade Não é graça É ponte Não é dom É misericórdia Se fizer um Grande silêncio Interior Eles Vêm até nós E voltam A convivência Em sonhos Em lucidez Preparando-nos Para o reencontro E enquanto Aguardamos Preenchamos-lhe A ausência Fazendo por alguém O que gostaríamos De continuar Fazendo por ele Repartindo Seus pertences Que já não servem Tanto Guardemos Alguma coisa Para as evocações E em homenagem A eles Demos Eu tenho Uma irmã Suicida Eu era muito Criança Quando ela Se suicidou E foi um impacto Muito forte E isso Marcou toda A minha infância A minha adolescência Que eu só fui digerir Na idade adulta E quando Criamos a mansão Do caminho E eu vi A minha irmã Suicida Desesperada Aproximadamente Vinte anos Após o gesto Ela dizendo Continuava a sentir O veneno Queimando interiormente Saia louca A gritar Vinte anos Depois Eu comecei A pensar O que é que Eu poderia fazer Para ajudá-la Jesus mandou Que orássemos Os pelos outros E alguns Dizem assim Mas no evangelho Não tem recomendação De orar Pelos desencarnados E há uma Superdição Quando a gente Ora pelos desencarnados Atrai Atrai sem orar Quando a gente Ora até Bota alguns Para fora Os que não gostam De preces Orar pelo próximo É tanto encarnado Como desencarnado Eu orava Mas achei Que não era suficiente Um irmão meu Exercia na nossa Cidade natal O cargo De delegado De polícia E um dia E um dia Eu lhe perguntei O que é que mais Lhe impactou Nessa difícil Profissão E ele me disse Naquela década Dos anos 50 São Os lupanares As cidades As cidades Antes Principalmente Do interior Tinha uma rua Condenada Onde as mulheres Deterioravam Entregando-se Ao comércio Carnal Para atender Aos impositivos Da hipocrisia Social Da época Hoje As cidades São conhecidas Pelos números De motéis Que tem Na sua entrada Então se pode saber Se uma cidade Próspera Ou não Pelo tipo Dos motéis E pelo número Mas antes Eram ruas Malsinadas Chamadas Zonas Lá em nossa terra Era o nome Ainda mais Chulo E ele disse Você não pode Imaginar As vezes Damos uma batida Entramos Naquela casa E as mulheres Têm Sob A cama Os filhinhos Enquanto Sobre A cama Recebem Clientes E os filhinhos Ali embaixo Acompanham E não tem o que fazer Ou deixa na rua Mas as vezes é noite Ou colocam-os Embaixo da cama E cobrem Com lençol Para que Os parceiros Não vejam E ameaçam De pancada Para que não gemam Não chorem Não chamem atenção Para mim É o quadro Mais triste Ele me falou Chorando E meu irmão Era um temperamento Muito duro Por isso Ele escolheu Uma profissão Muito difícil Então eu digo Será isso Eu pedi-lhe Para que me levasse Aquela zona Da nossa cidade E lá eu fui Ele reuniu As mulheres Que estavam mais Decadentes As mais degradadas As de organismo Mais O trajado O trajado Pelas sífilis E os filhos Mais Sofredores E eu lhes perguntei Se elas gostariam Que lhes ajudássemos Que fizéssemos Alguma coisa O que é que elas gostariam Que alguém lhes fizesse E a 99% E elas disseram Ai se eu encontrasse Alguém que salvasse Meu filho Minha filha De seguir a minha carreira Mas como salvar Se tivesse um lugar Onde botar Nem que fosse No orfanato A figura maldita Do orfanato Nem que fosse Numa cadeia Me disse uma E uma outra chorando Disse Para mim Seria bom Se eu encontrasse Alguém que tivesse Misericórdia E me levasse Com minha filhinha Para que as duas Nos salvássemos Da desgraça Então naquele momento Eu me lembrei De minha irmã E disse-lhe Nair Em homenagem A você A quem eu tanto amo Em homenagem A você Que tanto amou Porque ela Se suicidou Por temperamento Forte Por causa De ciúmes Conjugais Derrapou Na tragédia Pior Gostei de fazer Um parêntese Para dizer Ame Que cada um Ame Ame ao amor A ilusão Das trocas De parceiros O troca-troca Da novidade É tão fugaz Fogo Fátua Só o amor Tem duração De plenitude Quanta gente Eu encontro No além Só por falta De amor Desamor Vestido De paixão Sexo Intitulado Por amor Profundamente Arrependida Essa gente Profundamente Infeliz Ai eu disse A minha irmã E homenagem A você Que me inspirou Tanto amor Porque ela havia sido A benfeitora De nossa família Nós éramos muito Pobres E ela nos ajudava Ela havia dito Quando eu contava Há quatro anos Quando você crescer O que é que você Quer ser? Eu disse assim Eu quero ser padre Ou médico Ela disse Pode ser os dois Porque eu sou rica Sou muito bem casada E você vai ser padre Depois médico Ou médico Depois padre E eu guardei aquela ilusão E eu terminei as duas coisas Porque eu sou médium E sou espírita Sou portanto Médico da alma E trago a alma Da fraternidade Entre disparar ela A você Que tanto amou E que não soube amar Em homenagem A você Eu vou pedir a Deus Que me dê forças Para levar para a mansão Do caminho Todas essas crianças Eram catorze E aquela mãe Com criança Ela pediu Para sair daqui E levamos Levamos todas As catorze crianças E toda vez Que meu irmão Encontrava alguém Nessas circunstâncias Ele me telefonava Ainda tem uma vaga E eu digo Vaga É lugar que está vazio E quando o coração Não tem vaga É um coração infeliz A gente cria uma vaga E chegamos a ter 36 Através do tempo Passaram-se os anos Quando minha mãe desencarnou Em 1972 A minha irmã Estava ali ao leito E aguardou Que ela tivesse A pré-morte E logo depois Do coma Minha mãe recuperou A lucidez E disse Meu filho Nair está aqui Ela está me dizendo Venha logo Diga a Di Que eu estou com as lágrimas Aliviadas Pelas crianças Que não tinham mães Que ele recebeu em meu nome Mas venha logo mãe Para procurar braços anônimos E me trazer de volta ao corpo Então eu não tendo mais a minha irmã Para cuidar Eu cuidei dos filhos Que precisavam de mães Não eu Mas a nossa equipe Em homenagem a ela Que ele fez muito bem Hoje ela está reencarnada Está com 11 anos Tinha lábio leporino Que era resultado Do veneno Que ingeriu E os espíritos me disseram Não interfira Mas agora existe cirurgia plástica Eu não interfiri não Mandei só corrigir Corrigir a boca Ela continua Fanhosinha Mas está na moda Ser fanhosa É chiquérrimo Quando a pessoa é pobre Que fica rica A primeira coisa É ficar fanhosa Para chamar a atenção E está aí E veio exatamente Nos braços De uma mulher Que não tinha marido Foi concebida Embaixo de uma árvore E eu perguntei a Joana Que curioso Ela disse Pois é Através do mesmo mecanismo Que você a homenageou Ela veio para agradecer Então eu diria A esses pais Adote alguém Se tiverem recursos Adote um orfanato Apagando a figura Do orfanato E transformando No lar Se não puder Não faltam Meninos de rua Dessa estando De um sorriso Não precisa dar coisa nenhuma Dê um sorriso Dê uma boa palavra Permita que eles Se sintam Gente Os meninos de rua Como é que venha Com um caco de vidro E assim Oi guri Toma lá Larga o caco de vidro Você é tão bonitinho Deixa isso para lá Um me apareceu Com um caco de vidro Me larga aí Dez pratos Eu digo Ah meu filho Você vai me cortar todo Se eu tivesse dez Eu estava feliz Não tem nada Eu digo Tenho Só que eu não vou lhe dar Porque se eu lhe der Eu vou arranjar uma garrafa Para tomar outro Da mão de outro Ele está assim Duro tio Eu digo Meu filho duro Estou gelado Então toma lá Me dê um real Não parece anedota? Aconteceu Eu aprendi com meu filho médico Ele estava numa sinaleira E chegou um menino Comendo uma cocada Era meio dia E aí ele estendeu a mão Fizendo assim Tio Me dá aí uma prata Meu filho pegou a cocada dele Tirou um pedaço E outro filho passava de carro E disse assim Aí hein Roubando o pivete Aí o menino disse assim Puxa Você está nesse carro E está pior do que eu Aí eu disse Eu vou testar Quando me apareceu Um menino agressivo Ele disse assim Meu filho Você acha que eu vou lhe dar Senão eu vou pegar uma garrafa Que eu estou duro Estou gelado Ele disse assim Está ruim mesmo Eu digo Estou pior Então toma lá Uma prata E me deu um real Eu guardei Numa caixinha de sabonete Enrolei E botei uma declaração Sempre vivo ali Para ensinar Então ame Conserve a memória Do filhinho A memória Do companheiro Adorde de lembranças E aguarde O seu retorno psíquico O seu retorno físico Pela reencarnação Ou seu reencontro Alma a alma Porque nós nos reencontraremos É questão de tempo E o tempo relativo da terra É muito breve E através da doutrina espírita Encontre o consolo E é provável que Oportunamente Algum deles Venha conversar com você O seu reencontro O seu reencontro O seu reencontro O seu reencontro